São ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com ele! O Saurim pelo patrocinador, mano. Premium ainda. Tamo junto, meu nobre. Ah, não acredito. Ele puxou, mano. E eu já smitei. Ué, mano. O Buff não tá resitando mais, não. What the fuck? Mano, o que que tá acontecendo com o ML, véi? A fã não toma mais no cap. Eu bato no Buff aqui. Ele resetou. Sendo que ele não reseta. Caralho, mano. Tá sendo invadido pelo Cyclops, ó. Cala a boca e pega o dinheiro. Saurim virou o patrocinador. Ah, vai tomar no cu, mano. Cadê o time, velho? Caralho, olha esse jogo, mano. Porra, mano. Como assim, velho? O Buff, ele não... Ele não fez aquele bagulho de não resetar, tá ligado? É só no Mítico essa porra? É isso? Não é possível, mano. Não tô mais resitando quando o Franco puxa mesmo. What the fuck? É só no Mítico isso? Não é possível, cara. Porra, pior que ainda não tem o 2. Predictado. Predictado. Caralho de jogo, mano. Na moral mesmo. Pelo menos foi o Red, não foi o Blue. Será que eu vou demorar pra caralho pegar o Level 4? Quem que é o Jungle lá? Pra Balmond? Nossa, pra... A Balmond? Pra Agne, não? Caralho. É Agne XP, velho. Não. E ainda, pra variar, tem um Balmond lá que é full early game. Meu... E o meu early game tá um líquido. Cheg tu, e aí? Cheg tu, e aí? É... E aí, essa, que eu peguei o plus. Oh, Rafa, vou ter que sair, Rafa Tô sem vida, velho, sem vida, sem burro Sinta o meu charme Precisa Cuidado, posso partir seu coração com a minha espada Pesce, e você talvez perca o seu Hum, esse time é arriscado aqui desses caras Hum, já tinha marcado ela Caralho, mano, o Semitriz, hoje ele tá um fire, mano Nem parece aquele Alpha XP cansado de ontem, mano Caralho, fi, Semitriz Pegou um prata só, tá a live toda jogando, mano Foi moleque Tá bom, eu posso fazer acontecer com isso Não sei se eu vou pegar Tô sem vida Vai subir a galera aqui. Vazei, filho. Gastei tudo, tá, ô, Rafa? Pra sair. Fui moleque ali. De boa. Esse gordo aqui morre, hein? Nossa, tem muita gente aqui. A Agni cancelou minha arma. Só a gente mata na Agni na total. Tinha perdida 1. Beleza, ele me lutou... Morri. Pô, ele me lutou fora da torre, mas foi foda ali. Tá bom. Galera, não esquece de deixar o like e se inscrever, porque é muito importante pro canal e não custa nada pra vocês, beleza? E na descrição vai ter o link da Smile One. Caso você vai fazer as recargas de tokens nos sábados e, é claro, recarregar diamantes normalmente, utiliza a Smile, cara. Ela é muito mais barata do que dentro do jogo. Dentro do jogo você vai tomar muito prejuízo, tá? Então dá uma olhadinha no site. Eu só recarrega por lá. Minha galera também, né? A galera inscrito do canal só recarrega por lá. E, por último, eu tenho afiliado aí Mercado Livre Amazon. Caso você queira comprar aí algum produto dessas lojas, fala comigo que deixa eu gerar o link que eu vou ganhar uma comissãozinha e você não vai pagar nada a mais por isso. Beleza? Então continuem com o vídeo aí. Tão junto. É. Vou mostrar o pisão do gordo. E eles mais, né? Eu matei ela. Ah, é. Você quase me pegou. Peguei ela debaixo da frente. Caralho, eu perdi minha 1, mano. Vou morrer pra esse gordo aqui. Precisa. Precisa dar uma curadinha antes. O tempo e a distância não vão mudar, meu amor. O Franco usou real a máscara pra vazar. Meteoros são passageiros, mas constela... Está no seu lugar. Mistura. Mas não ainda não vai pegar uma cura. Não, não. Tuca me pegou. Sempre aqui uma cura. Não sei quem eu voupagou. Tá nele aqui. Eu jogo lá. Falou lá. Você jogou lá. Não está tourado. Não�i em bordo. Não vou passar. Em graça. Ufa. Não tinha. O Zabia está morrendo só caindo. Corra antes que eu te atravesse com a minha espada. Continui, se puder. Caralho, mano. Ia ser uma puta de uma jogada foda se não fosse essa ultimate do Franco. Caralho, velho. É. Eu vou te atravesse com a sua vida. Pisque, e você talvez perca o jogo. Continui, se puder. Deu nem tempo de usar a minha neutra. Pelo superchat é 5 conto o outro, cara. Mas hoje eu não vou analisar a conta mais não, manda amanhã, velho. Nossa, eu já... Hoje eu já chego. Ah, é óbvio que eu tomo o Supressor. Ai, cara. É foda, gente, porque eu não consigo fazer play. Ele já parou umas 4 play minhas já, mano. Se eu for lá de novo, ele vai parar de novo. Eu nem tenho o que fazer. Não é que é foda. A gente está em vantagem aqui embaixo, hein? Não tem play, né? Vou fazer o meu blue antes. Mês que vem vou trampar a noite, paia demais. Odeio esse horário. Ah, ele pegou. Achei que ia dar pra pegar sem zoomar, tá? Ah, foda com tudo. Caraca, foda. O Balmond parou todo mundo aqui. O Linho podia se tornar uma pessoa corajosa e... O Franco gastou o uso. Nossa, eu não consegui matar ele. Olha lá. Se puder. Continua. Sim. Preciso. É hora de testar minha esgrima em batalhas reais. A Tencent vai lançar o Jump Assembly globalmente? Quando? Onde é que tu viu isso? Porra, Beto não pode ficar falando assim. Não. Eu chego nela, hein? Vai chegar todo mundo junto. Errei o triângulo. Achei que ela ia dar o dash ali pra frente. Vou me afastar. Dá pra agenhar aqui mesmo. Se bem que a Wave parou lá atrás. Mas acho que dá, hein, velho? Pelo mid é mais fácil. É, tenta pelo mid então. Mano, eu acho que dá, velho. 15 segundos? Não dá, não. Não dá, não. Não dá, não. O bro tinha que ter ido direto por aí. Lorde, 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 Lorde. Porra, mano. Que cara bacana? Que cara você vai dar pra vição com ele. Não dá pra vição com ele. Tá bom, vamos ver se a gentil. Não dá pra vição com ele. Não dá pra vição com ele. Tá bom, vamos lá. Nossa, olha o Leon deletado, filho. Nossa, cara, ele tá foda. O Cyclops tá dando dano demais. Matei. Tá bom. Pra quem perdeu o Red no primeiro buff. Aí sim, filho. Olha, gente, tá 17 vitórias seguidas, mano. Tá maluco. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição.